Starfield tem um defeito gigantesco, inclusive vocês devem estar vendo que recentemente o Alan Zocco, o Cellbit, droparam o jogo, não quiseram continuar ele em live, e eu acho que existe um problema assim com o jogo, do porquê que isso está acontecendo, principalmente eu acredito que tem esse problema no jogo, porque eu estou gostando do jogo, estou me divertindo, estou realmente curtindo a experiência, o jogo tem muitos pequenos defeitos, que muitas vezes esses pequenos defeitos são abordados, mas o grande problema desse jogo é o início, é o nível raso das muitas possibilidades que ele tem, e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, e aí eu sou o Patife, estou trazendo bastante conteúdo do Starfield, como vocês puderam ver, inclusive agradecer a galera, eu ganhei muito inscrito, faz muito tempo que eu não grava tanto inscrito, inclusive se você é novo inscrito aqui no canal, me comenta aí se você não me seguia porque você não me conhecia, ou porque eu nunca tinha pegado um conteúdo, porque agora eu estou fazendo mais RPG, então o Starfield é uma continuação do que foi o Baldur's Gate, que vai continuar sendo agora durante um bom tempo também, Baldur's Gate, Starfield, o Diablo, enfim, então nessa minha mudança de jogos aí que eu estou fazendo há dois anos, Starfield vingou pra caramba, estou mó feliz, então obrigado todo mundo que está se inscrevendo aí, e vai continuar os conteúdos, tá? Hoje é um conteúdo mais opinativo, mas a gente trocar uma ideia sobre isso que eu realmente acredito que é um erro de design, eu estava gostando da minha experiência do jogo, mas desde que eu estou começando a falar de jogo, eu estava sempre esperando a minha experiência Bethesda, Eu sou um fã da Bethesda, o primeiro jogo que eu joguei foi o Oblivion, que é um jogo de RPG, é o antecessor do Skyrim, né, que é da franquia Elder Scrolls, e aí tem o Oblivion, o Oblivion é, mano, um dos meus jogos favoritos da vida, e aí vem o Skyrim depois, que é essa maravilha há tantos anos aí atrás, né, enfim, Eu sou muito fã da Bethesda, eu sou super fã de Fallout, Fallout 3 também foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida de games, então eu queria muito alguma coisa nessa expectativa, e cara, as primeiras 10 horas, 12 horas de jogo, eu não senti isso Eu estava curtindo o jogo, eu estava querendo explorar mais, eu estava curioso, mas não tinha clicado pra mim, só que agora clicou, agora clicou, e a hora que clicou eu falei, mano, demorou muito pra clicar, e é por isso que eu acho que é um defeito Não é porque eu estou gostando de um jogo, que eu não vou pontuar aqui pra vocês os pontos fraquíssimos desse jogo, e esse é um ponto fraquíssimo desse jogo, mano, um jogo não pode demorar 15, 20 horas pra clicar pra alguém, pra ser interessante Ainda mais no mercado de hoje em dia, que por exemplo na Steam, você pega um reembolso com 2 horas de jogo, né, se você até 2 horas não gostar do jogo, você pede o reembolso e é isso aí Então, isso sim é um defeito muito gritante do game design desse jogo, não é necessário que isso aconteça pra um RPG ser bom, tá, porque por exemplo, pra mim, tanto o Oblivion, quanto o Fala, Mano, o Fala é a hora que eu, eu nunca tinha tido contato com a franquia, e a hora que eu saí do Vault, do meu primeiro Vault lá, mano, a hora que você olha pro mundo e aquela parada abre E a sua primeira missão é você resolver o futuro daquela cidade que tem uma bomba nuclear, mano, assim, esse é o tipo de coisa que fez o Fala clicar muito rápido pra mim O Oblivion foi a Arena, quando eu entrei na Arena da primeira vez, já falei isso aqui outra vez, mano, o bagulho clicou pra mim O Skyrim, quando você chega no primeiro vilarejo e conversa com a família do lenhador, sabe, então tipo, as coisas clicam muito rápido, né, nesses jogos E no Starfield demorou E aí eu percebi, eu parei aqui, dei uma sentada, dei uma estudada em game design, conversei muito com o Panetone O Panetone, pra quem não sabe, eu tenho um outro projeto, né, de podcast, que é o Projeto Atlas E eu e o Panetone, a gente troca ideias sobre notícias de games em geral E o Panetone é muito bom em game design, então eu levanto muitas dúvidas com ele, a gente conversa bastante sobre isso E aí eu parei, fui dar uma lida em game design e entender, cara, o que acontece ali, né E eu cheguei a uma conclusão, é óbvio que é uma teoria Mas o que eu tô percebendo do Starfield é que ele é um jogo com muitas camadas, tá E o que eu quero dizer com camadas? Vamos supor assim São muitas coisas pra fazer e todas essas coisas são muito profundas Então você quer construir base Cara, se você quer construir base, você consegue fazer um sistema de base que te alimenta de recursos Você pode fazer uma rota onde você consegue transferir recursos da base de um planeta pra outro planeta É possível fazer isso Você, ah não, eu quero, eu quero, esse planeta aqui que tem água, esse planeta que tava controlado tem água Eu quero extrair água e eu quero levar pro planeta que extrai alumínio E aí quando você tiver água e alumínio, você vai conseguir desenvolver melhor a sua base naquele lugar Então assim, então existe no Starfield uma mecânica de construção de bases que é muito da hora, mano E essa mecânica, você tem um básico ali Mas conforme você vai ganhando nível, você tem uma habilidade na sua árvore de habilidades Que te permite construir mais coisas Então, mano, a profundidade da construção de bases é muito da hora Eu ainda não parei pra mexer E eu falei, mano, a hora que eu vou mexer nisso aqui, eu vou mexer nisso aqui Porque, mano, como eu falei, você tem que gastar skill points Você tem que upar seu personagem e colocar pontos na parada de gerenciamento de bases pra você poder fazer tudo Você tem que colocar energia, fazer um esquema de energia A sua base pode ser atacada por alienígenas Então você tem que colocar turretas se for um planeta que tiver vida selvagem Então, todo esse processo de desenvolvimento de bases é um negócio que eu nem arranhei E qual que é o problema disso? Como eu não arranhei, como eu só fui pra superfície dele A superfície dele é ruim Eu espero que tenha ficado claro Mas é que o raso da exploração de bases, ele é ruim E ele é ruim e ele é ignorável E não só isso, tá? Em outros elementos do jogo Por exemplo, construção de naves Ou você pode tratar de quando você quiser Porque você pode, mano A primeira vez que você for mexer na mecânica de construir naves É horroroso Horroroso As coisas não encaixam A parada não funciona Então a camada 1 é muito ruim Porém, quando você vai a fundo E o meu foi, graças a live Eu tava em live na hora E eu falei, chat, eu vou fazer isso em off E o chat falou, não Vai lá que a gente vai ficar com você Nem que você demore duas horas E aí eu fui Mano, e foi muito doido Porque mais pessoas começaram a entrar na live Porque meio que só eu tava fazendo isso Porque todo mundo ignorou essa parada ali no dia do lançamento E eu falei, não, vamos construir a nave E eu fiquei ali duas horas, mano O meu vídeo aqui, o corte, tem o quê? Acho que tem 20 minutos aí o vídeo Inclusive também bombou Obrigado todo mundo que tá apoiando Mas eu fiquei mais duas horas ali no total Estudando, entendendo Até conseguir sair com o Lagostão Que ficou horrorosa Mas funcionou e fez a missão E é uma mecânica Essa mecânica de construção de naves É uma mecânica que tem muita profundidade Assim como a construção de base A construção de nave demanda skill points Ou seja, você precisa upar o seu personagem Pra você pegar ponto e colocar em construção Ou você precisa colocar em pilotagem Porque o pilotagem te permite fazer peças de outros ranks E esses ranks, mano Permitem que você faça naves infinitas E digo mais Quando eu cheguei em outras cidades no jogo Em outros sistemas E fui nas lojas de nave Tem peças diferentes nos diferentes planetas do jogo Então você tem que gastar tempo Pra achar essas peças Você tem que gastar pontos de habilidade Pra melhorar a sua habilidade de construção de naves Mano, é muito profundo E quando você se aprofunda O sistema é bom Então, esses são O jogo ele te dá Ele te mostra que aquilo existe Mas a primeira vez que você lida com cada um desses elementos Ele é ruim O próprio, mano E aí a gente pode ir pra mais simples A minha build é furtiva Mano, a minha build tava um horror Eu tava indo muito mal nos combates Eu tinha que usar armas que eu não queria usar Mas agora que eu tô pegando nível 4 de furtividade E nível 3 de armas balísticas Agora qualquer arma balística que eu pego Eu quase dobro o dano dela Triplico o dano dela É muito forte a minha build Mas ela até ali Ela é frustrante Ela é ruim Ela é fraca É muito osso O jetpack Você só voa no jetpack Quando você coloca muitos pontos E acha uma boa jetpack Então assim, cara É uma sequência de coisas E eu posso falar isso Sobre todas as mecânicas do jogo Build de arma Você só pode melhorar as armas Depois você coloca um monte de pontos Depois que você pesquisa essas peças de arma E pra pesquisar essas peças de arma Você precisa de elementos Que você só consegue Quando você explora planetas Então assim, cara É muito bizarro O quão profundo Todas as etapas desse jogo Todas as mecânicas desse jogo Elas são profundas Elas são difíceis E o raso delas O nível básico de cada uma delas É ruim Então tem uma hora que você fala Mano, pra que eu vou ficar extraindo Água desse planeta? Parece besta Você fala, mano, tá aqui que eu vou fazer essa parada Tá ligado? Mas quando a parada inteira se conecta Quando seu personagem upa Quando você quer construir arma E você precisa daqueles recursos Aí tudo faz sentido, mano É muito doido E a experiência Bethesda Que é o que eu falei que eu queria ter O esquema da campanha do jogo em especial A história principal do jogo Ele é ruim Pra um estilo Bethesda Porque o que acontece? Quando você pega um jogo da Bethesda Você pegava um Skyrim E você, ah não Vou ter que chegar até na cidade tal Pra matar o dragão Mano, acontecia 500 coisas Até você chegar na cidade tal Mano, você salvava um prisioneiro Você entrava num outro vilarejo Você descobria que tinha uma arma secreta numa caverna Você trombava um vampiro Um clã te atacava Mano, acontecia um milhão de coisas Até você chegar lá Só que agora no Starfield Quando você vai fazer uma missão da campanha principal Você tem que dar Ah, beleza, peguei a missão Ela tá a três sistemas solares daqui Aí você tem que dar um Fast Travel Aí às vezes você tem uma lutinha Aí você dá o Fast Travel Aí você tem uma lutinha no espaço Aí você dá um terceiro Fast Travel Pousa no planeta Luta Mata 20, 30 inimigos Pega o item E aí você tem que voltar Aí você volta Volta E chega na cidade Na sua base E coloca E aí tem uma animação E tudo demora pra desenrolar nessa história Começa a colocar um monte de personagem Que a princípio não são personagens interessantes Porém quando você vai se envolvendo com eles Quando você vai distribuindo função deles Então você coloca um numa base O outro pra cuidar da nave E aí as habilidades deles entram em conjunto Entram em sinergia Mano O jogo fica muito bom Mas ele demora E isso é um defeito Tá Não é necessário que um jogo demore pra ficar bom O jogo tem que ser bom desde o começo Ele tem que ser engajante desde o começo Assim como é o próprio Baldur's Gate Ou como é o Wonder Ring Que você entra naquele mundo gigante Você pode zerar o jogo E tá muito claro Aquilo que você fala Pô, tô livre Porém Ele vai apresentando pequenos desafios Pequenas recompensas Que vão te mantendo engajado Mesmo com a alta dificuldade Então Novamente Estou amando o jogo A minha experiência Quanto mais eu jogo Só melhora Eu tive a chance de conversar com o Fênix Do Flow E ele tinha falado pra mim Ele falou Mano Quando ele pegou o jogo As primeiras 20 horas dele Ele dava uma nota 6,5, 7 E ele foi jogando mais Essa nota foi aumentando Foi pra 8 Ele falou E agora tá em 9,5 Ele falou Um dos jogos que ele mais gostou Da vida dele Então mano O processo Quanto mais você joga E mais você vai se aprofundando Nas mecânicas do Starfield Melhor o jogo vai ficando E é muito doido Eu ter que falar isso pra vocês Porque honestamente De novo Eu tô muito feliz Mas eu acho Que isso é sim Um baita de um erro do jogo Não tem que ser assim Tem que ser interessante Desse começo A gente tem que saber O potencial Daquilo que a gente tá arranhando E quando chegar na profundidade Ser interessante É um jogo Que eu tô vendo muito potencial Que eu tô me divertindo Eu simplesmente Dei uma parada Na campanha principal agora E eu tô explorando Os sistemas Que eu estou envolvido Então Eu tô fazendo base Eu tô construindo nave Eu achei esses dias aí No meu último vídeo lá Eu achei a nave da NASA lá E mano E pô E a história é muito Bethesda E eu explodi Só de sacanagem A nave dos caras Eu dei load tá Porque o pessoal tá achando Que eu sou um psicopata Mas eu só dei load E não vou matar eles Eu só queria pro vídeo Pra ser engraçado Mas cara Agora o jogo tá demorando Mas mano São 15 horas de jogo né Não faz sentido O jogo demorar tanto Pra clicar Porém Quando clica É muito legal Eu tô me divertindo muito Eu considero que eu vou jogar ali Bastante ainda A gente tá chegando Numa sequência rápida aí Quando eu tiver ali Com minhas 60 horas 70 Que é quando eu planejo Zerar a campanha Aí eu trago pra vocês Também com relação A minha né O meu review Seu completo Porque eu acho que ainda Tá muito cedo Ainda não tenho como Mas esse primeiro defeito É gritante É por isso que eu tô falando Pra você O jogo vai chegar agora No Game Pass Pra uma galera Vai ter gente que vai jogar Muita gente vai estranhar Esse começo Mas tá tudo bem O começo do jogo Ele é ruim Mas é a primeira vez Que você joga Porque você vai entender A profundidade do jogo E a profundidade do jogo Realmente parece Que deixa muito legal E mano É unânime Pessoas que eu conversei Que são diferentes Que tiveram opiniões Diferentes sobre o jogo Concordam que Quanto mais você joga Melhor o jogo fica Então pode confiar Que vai melhorar Tá bom? Eu não mais tô gostando Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Vocês são incríveis Nos vemos na próxima E manda aí As suas impressões Do Starfield É nós Tamo junto Até a próxima E tchau E tchau